Estamos hoje aqui em Coité de Noia, uma cavalgada matinal do nosso amigo Gabriel, 14ª edição de cavalgada dele, saindo de Coité de Noia com destino a Taquarana. Vocês vão poder acompanhar aí, viu? A Vaquerama tá chegando, o trio pressão tá por cá, Benjamin Batista. Olha, pessoal, quem tá aqui, Nenê do Gado. O nosso amigo João Vaqueiro. Faço um versozinho pra cavalgada de hoje, o Gabriel, nosso amigo Gabriel. Ei, 14ª cavalgada da Senhora Santa Cruz. Vamos lá pra Taquarana, Coité de Noia conduz. Eu sou poeta vaqueiro, Amazônia e cavaleiro, com muita fé em Jesus. Canal Beleza do Sertão, tamo junto. Valeu. Ó, João Vaqueiro, lembrando, passando aí pra convidar a galera, dia 23 de outubro, a edição de cavalgada do nosso amigo Edgar, né? É, tamo lá. Exatamente, 25 de julho. Nenê do Gado, João Vaqueiro, canal Beleza do Sertão aí. 23 de outubro, já se prepara. Uma nota na agenda que nós vamos tá junto e misturado lá, nessa, na edição de cavalgada dele. Já é diferenciada, recepciona a galera. Top show. Top show, quando quiser contratar essa dupla, pras cavalgadas de Alagoas e outros estados aí. Nenê do Gado, João Vaqueiro, passa o número do telefone pra galera aí. 9-1-14-6-8-9-8. Nenê do Gado. Nenê do Gado, 8-2, viu? Bota o 8-2. Qualquer coisa, não conseguir falar com ele, fala comigo, que a gente tem que ter contato com ele, e aí a gente faz o moído aí na cidade, beleza? Tamo junto e misturado. Canal Beleza do Sertão, número 1 das cavalgadas de Alagoas. Galera vem chegando aí, Grupo São José. Ó, chega. Vem, vem. Pode ir passando. O grupo grande aqui, vou mostrar aqui, viu? Olha, o pessoal chegando aí, pessoal de... E aí? Tudo bem? O Jota, o Júnior. E aí? Galera lá de... Pessoal do Mameluco, viu? Os Mamelucanos, tá chegando aí agora com... Com uma tropa aí. Ó o Boidá, ó o Boidá. Arrado que é banho. Arrado que é banho, na hora 10. Estão chegando as cavaleiras. O pessoal aqui da região de Itá... Vem o pessoal de Itacoarana, o pessoal de Irapiraca, o pessoal de várias cidades aí. Júnior, dia? Dia 27 de agosto, hein? 27 de agosto, prepara. Tamo preparado e... E querendo, viu? Então... E aí, tudo jóia? É a terceira, né, Júnior? É. Terceira edição do Cavalgada, nosso amigo Júnior. Grupo São José. É, lá, Cito Mameluco. Cito Mameluco. Então, fé em Deus. Só convidando a galera aí, dia 27 de agosto. É muita cavalgada aí, às vezes eu esqueço, pessoal. Mas, vamos tá pronto e preparado aí, esse dia 27 de agosto aí, convidando toda a vaqueirama, nas cidades vizinhas aí, pra marcar presença lá, né? Covado Mameluco. Olha aí, uma dessas, o pessoal já tá dando água escavada, dando banho. E aí, já começa, já, daqui a pouco. Tá chegando a vaqueirama. Cavalgada... Boa. Madrugada. Os meninos já tão chegando aos poucos aqui, ó. Muito bacana, cavalgada assim, é top. Olha o Mamelu, olha. Mamelu, vaqueiro. Galera, tá aqui tomando café. Logo cedo. E aí? Bom dia, bom dia. Eu gosto de pão de pão. Olha o Benjamin aí. E aí? Tá bem. Ó. Tá saindo da manhã passada já, pra daqui a pouco. Então é essa aí. E aí? Estamos aqui na casa do Gabriel. Vereador dos pais dele. Vamos lá, eu vou aqui, mostrar aqui. Trigo, pressão, tá ali, pessoal. Pessoal lá. Pessoal do Grupo Pereira. Aquele abraço aí. Apoiando sempre as cavalgadas. E os cavaleiros vai chegando. Chegando aos poucos aí a galerinha. Olha, a galera do Mameluco aí, hein? Fez aí, viu? Grupo São José. A equipe São José. Pessoal do Mameluco tá com a arana. Não, a equipe é diferente. Vem pro cá. É a equipe desmantela. É a equipe desmantela aí, ó. E aí, dia 27 aí. Vem a gol que é lá no Mameluco, viu? Dia 27. Cunha, Cunha. E aí? É o homem das camisas aí, viu? E aqui, ó. O grupo Amigos de Infância. Marcando presença também. E galera tá por cá, viu? Vagazinha chega nas equipes. Aqui também, marcando presença. Olha, a família do Sabonete, né? A galera do... De onde? Jacaré. Jacaré. Galera do Jacaré. Ele marcando presença aí. Galera do Coitado Nóia. Isso aí. Ó, que amanhecer bonito, hein? Ó lá. É chumado, hein? No gemetinho, o Pitoco. Cuida. Olha, o Pitoco. É, o Pitoco já é batizado. O jumento já é aprovado aí, viu? Testado e aprovado esse, viu? É o Marciel e o seu jumento Pitoco. Eu tô medicado, vai ver. Eu tô medicado. Eu tô medicado. Não me veio. Faz tempo que ele não veio pra escarvogada. Vem direto. Ó, o Pitoco. Ó, o Pitoco. É, o Pitoco é o Pitoco. É, o Zé Lanelli. Zé Lanelli. O Marcel é o dono do Pitoco. Batizado como Pitoco. Hoje, tá daquele modelo. Você sabe que você tá famoso na internet, né? Já viu já no Kawai, já nas redes sociais do Beleza no Sertão. Você tá estouro, viu? Ó o Pitoco aqui, testado e aprovado. É, né? Equipe São José, hein? Equipe São José. Ó o Zé aqui, ó. É, já vai me encerrar, gente. Mais uma festa esse ano com muita fé em Jesus. Taquarana nos espera e a Senhora Santa Cruz. Gabriel Parmosa faz a festa e nós conduz. Oh, yeah. O Aqueiro, ele é o rapaz que vem e pira no chão maneiro. Olha, pessoal, estamos falando aí em nome de Casa dos Arreios, a número 1 em Arreios, em Alagoas, por ser precisado de sela, sela pro seu animal, Zarreio em geral, Casa dos Arreios, na rua 15 de novembro, no centro de Anapiraca. Dá uma passadinha lá, lá vai ter tanto o Zarreio pra o seu animal, quanto também vai ter bota, chapéu também pra vocês aí que gostam de andar alinhado, cinto. Tudo que vocês imaginarem nessa área aí pra andar bonito, charmoso nas cavalgadas e nas vaquejadas. Vai lá, Casa dos Arreios, nosso amigo Luiz e a galera tá por lá esperando vocês, viu? Casa dos Arreios, número 1 em Alagoas. Tamo junto. Pessoal, Léo Vaqueiro, marcando presença hoje. O homem veio direto de São Paulo pra cá, viu? Pra fazer esse show aqui, esse evento. Junto com o pessoal aí do Gabriel. Galera marcando presença. Udia! E já vamos sair, ó, saída... Saída da cavalgada daqui a pouco. Galera dando banho de cavalo. Já vamos sair já, viu? Vamos sair aí. Pessoal, deixa o like e compartilha. Aqui nós tem de tudo. Tem burrinha, tem jumenta. Tem jumento. Olha, é tudo aqui, ó. Cavalgada diferente. É a cavalgada de Santa Cruz. É dia primeiro, dia do trabalhador. E a gente tá por cá, viu? Trabalhando com força. Canal Beleza no sertão. Levando a cultura direto pra vocês. Galera de São Paulo, aquele abraço. Pessoal aí do Rio de Janeiro. Pessoal de Pernambuco. Curte a gente bastante, Sergipe. Quero abraço aí do canal Beleza no sertão. Canal número um das cavalgadas de Alagoas. Ando vem se destacando. Um grande abraço aí pra a família do nosso Gabriel aí. Do vereador Gabriel. Gabriel, os vereadores mais votados dentro da cidade de Coité de Noia, viu? Canal da região, Beleza no sertão. É isso aí. Aí é topado, viu? Obrigado. Com o amigo Cícero. Representa as cavalgadas. Muito bem. Obrigado, hein? É isso aí, pessoal. O carinho que o pessoal tem por nós. Pelo nosso trabalho. Trio pressão. Trio diferenciado. Grupo Pereira. Grupo Pereira. Grande abraço aí à galera dos Pereira. O senhor Antônio tá sempre com a gente nas cavalgadas aí. O DJ lá. O DJ. O mesário. Também. A gente só tem a agradecer a todos pelo carinho. Canal Beleza no sertão. Aqui. Junto. E misturado com essa galera massa, viu? E mete sela. É sela nele. Cuida.